Alô pessoal, tamo junto aí, Bia Santana, isso aí, vamos lá no Axé aí, estamos saindo daqui da cidade de Anápolis e vamos ali para a cidade de Goiânia, que ela é de Goiânia, tá? Beleza, pedido do canal, estou pegando as músicas do palco, o MP3, da onde você tem que mandar, vamos lá, vamos embora aí, viajinha curta de 10 minutos, com os nossos vídeos de divulgação, estamos com esse busão lindo, 8x2, ela mandou essas fotos, essa tá foto bacana, é o bastante, e aqui o site da música, né? Que é o site palco MP3, ou se não, o site sua música, tá? Vamos aqui nesse hotel, beleza, simulando, né pessoal, vamos para mais um que eu, estamos em Anápolis, viu? Ligou, fechou a porta, beleza, foto também fazendo a segurança, simulando aí pessoal, tirar muitas fotos, vamos lá para Goiânia, a terra dela, fazemos, pô, agora ela já tá indo para mais, agora vai para casa dela, né? Já fechou aqui, Anápolis, né? Agora tá indo para casa, né? Simulando, né pessoal, não estou maluco não, aqui é nossos vídeos aqui sobre simulação, de bandas e cantores, beleza? Dos busão, top show, Inascarretas, o tio, pode passar aí com essa, essa uno aí, pode passar, tenha medo, a verdade descontrolada, tenha medo não, que ninguém vai amassar ainda, tem medo, estamos aqui no hotel, né pessoal, vamos saindo, show de bola, Pia Santana, isso aí, show, 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 lembrando que nossos vídeos, eles demoram uns 10 dias para entrar no canal, ele vai para o vídeo, você pede hoje, eu já passo o ônibus, hoje mesmo e amanhã, eu faço o vídeo, já entra para o YouTube, depois de amanhã, então é 10 dias para entrar, passando mais um avião aqui pessoal, aqui é o aeroporto, de barulhos, então é o seguinte pessoal, é, leva 10 dias, né? Porque não é um vídeo só por dia, né? Nós colocamos 6 vídeos por dia, entre o ônibus, entre a, o ônibus, as carretas e o resumão, né? Todas essas fotos é com o resumão, né? Vambora, opa, segura aí, segura aí, fechou aí, bacana, tira fotos, que essas fotos vai lá para o nosso resumão, show de bola, então é o seguinte pessoal, nosso resumão também é, hashtag, resumão, que é meio na cor, que não tem problema não, hashtag, resumão, slides de bandas e cantores, viu pessoal? Sempre, às vezes, com o cantor na frente, mas a gente não coloca a música do cantor, não adianta ficar lá me xingando, não, essa aí não é a música do cantor, que a gente não coloca mesmo, quer ver a música do cantor? Vem para o vídeo, lá é show de slides, é um resumo de várias, das viagens com 4, 5 cantores, né? Então aí a gente não coloca a música de ninguém, coloca a música instrumental, que eu pego aí no YouTube, aí, e faço lá o show de slides, beleza? Para divulgar mais um pouco do cantor, com a foto da viagem, beleza? Então não adianta ficar me xingando, ô cara, não é a música do cantor, tô sabendo que não é, pô, o vídeo já tá pronto, como você vai ver o resumão, o vídeo já tá pronto, e da carreta também, entendeu? Porque aqui a carreta é o seguinte, se der 500 visualizações, tenho direito a uma carreta, tá? Nem a Bia, claro. A Bia Santana, se ela fizer 500 visualizações, eu faço a carreta. Boiânia, Cuiabá, então não deixe de se inscrever, de compartilhar, dar o joinha, né? Beleza? Para ela ganhar a carreta dela, Boiânia, Cuiabá, Brasília direto, Cristalina, Formosa, vai lá, direto. Aqui nós vamos aqui para o sentido, olha, estamos em Anápolis, aí está o Marcos, é de Anápolis, tirar uma foto, e vamos lá para Goiânia, Cuiabá, Bia Santana, não contrai, segura e salto, isso aí, isso aí, isso aí, legal, Anápolis, show de bola, dançador, pinguim, isso aí, a dança do pinguim, Goiânia, 50 quilômetros, vai embora, vai na máquina, não contrai, segura e salto, é um vídeo escudinho de 10 minutos, que o povo não está tendo muita internet, né? Vou comprar internet aí, 10 mega, paga caro pra caramba, 15 mega, quando vai ver lá no medidor, não dá 1 mega, né? É isso, aí não pode reclamar, né? É isso aí, o cara fala que é compartilha, é da nhã, é, da hora, para dormir, vi a cantana, e a dança do pinguim, vai no chão, você não tem aí, uma foto bacana, que nem a Bia Santana, faz o seguinte, AD Studio, hein pessoal, Adestude é o cara aí que faz as foto-art aí Eu vou deixar na descrição, beleza? Vou deixar na descrição aí o canal do Adestude Você vai lá e vê o trabalho dele, preço justo, viu? Então você... Vou deixar também aí o canal da Trafinha Studio, né? Que é o da Virginia Luguer, que é uma parceria do nosso canal aqui Vou deixar aí também, tá? É dois só, só dois links que eu deixo aí Beleza? Isso aí Quem tiver mais CD aí pra trazer, CD novo aí Pode mandar aí, se não tiver o CD Manda a capa do CD pra me mostrar aqui, tá? E agora eu vou postar CD novo, né? CD de 2018, 2017 Quem tiver lançando aí, pode mandar Manda a capinha, precisa mandar o CD na Eu pego na mídia aqui Pegou na internet Pra um lado e pro outro Abaixo Só pra mostrar aqui, né? Quem quiser, né? Não é obrigatório Aqui é quem quiser, pessoal Os que eu tenho aqui já tá tudo antigo Já tá tudo puriçocado Já vou até guardar em outubro Porque já mostrei demais Então é isso aí Tamo indo aí, pessoal Que legal, hein? A dança do pinguim Como é que é a dança do pinguim, hein? Pois eu vou lá ver o vídeo dela, hein? Eu não vi o vídeo dela O clipe dela A dança do pinguim Vem pro balanço do pinguim Goiânia Cuiabá São Paulo Tumbeara Isso aí Tô entrando aqui pra goiânia Não deixe, pessoal De se inscrever E marque no sininho, viu? Marque no sininho Pra você receber Todos os vídeos Aqui no canal A gente que não se vê, né? Esse vídeo vai entrar Pra você ver esse vídeo Vai estar já Já passou Natal Tão feliz Natal E um ótimo ano novo Porque esse vídeo vai entrar Antes do ano novo, cara Beleza Feliz Natal Já passou E um ótimo ano novo Certo Solta mais uma aí, viu? Santana Deixa eu ver aqui onde eu vou entrar É ali na frente Então vamos entrar ali Então vamos entrar aí Vamos entrar aí E vamos usar aquela filha Até ali Nosso vídeo 10 minutinhos, né? Pessoal, muito bacana Tá muito bom Tenta fazer vídeo muito longo Que o povo só vê um pedacinho É assim, né? Pede pra sair Isso aí Então deixe ativado o sininho aí É só clicar lá Fica ativado, beleza? Pra você receber todos os vídeos Aqui no canal São 5, 6 vídeos por dia Ou mais Beleza? E no chaveiro também Vamos se inscrever, né? Pra fortalecer o canal Pra você que é cantor Que tá começando agora Não é o famoso, né? Então você... Então você... Você é... Você é... Demais... O canal fica mais forte Você vai ser mais divulgado, né? Vai entrar aqui dentro da cabine Eu vou lá fora pra mostrar o buzão, né? Vamos aqui Vamos ter que entrar nesse hotel aí Esperar o povo passar Isso aí, beleza? A borrona aqui Deixa eu entrar aqui Vai dar pra entrar Quero registrar a entrada aqui Do hotel Beleza? Aqui a... A Mia Santana vai Vai... Fazer o seu... Descanso aqui, né? Deixar o buzão Pra depois ir pra casa dela Tá acabando, né? Todo mundo se instalar aqui, né? Tô simulando, não estou maluco? Abraço a Mia Lopes também A Repórter Mirim Repórter Kismes, né? Não existe menino, né? Repórter Kismes É que eu sou velho Nessa plantinha É um abraço pra ela O canal Bia Lopes, viu? Tá aí A Bia Lopes é muito legal Vamos deixar depois O canal dela aí Faz entrevista com muita gente Lá do SBT Aquela garotada do... Da Chiquititas Lá, tá? Pessoal lá Daqueles... Todas aquelas novelas lá Ela tá sempre entrevistando Aquelas meninas lá, viu? Aqueles meninos lá e tal Aquela criançada toda Tá? A Mia Lopes é 14 Canal Joia, viu? Pode eu deixar na descrição aí Muito obrigado Vamos desligar o bicho Desligar, vamos descendo E... Já estamos aqui fora, né? Vamos terminar o nosso vídeo Muito obrigado a todos Se der 500, tem carreta, hein? Aí tá top show, então... Bora compartilhar, né? Compartilhar, meter o joinha, né? Que é o like, né? Tamo junto Bia Santana Isso aí Aí ela fala Bia Lopes Minha amiguinha Isso aí Tamo chegando Muito obrigado Fui Tchau 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 Tchau